DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Então, pisa nas mãos de uma louca Sabe que sou pé na porta Eu tenho inteira nem hora de esportar Cê sabe meu bonde piloto Então toca que toca o zobozão Sem ser adrenalina no peão E chamando no grau de uma mão Aspando uma placa traseira no chão Mas só não pode deixar Daqui pra frente é só vá por um vapor Dos irmãos lá tava em extinção E voltou com o lançamento bravo Dos irmãos lá tava em extinção E voltou com o lançamento bravo Dos irmãos lá tava em extinção E voltou com o lançamento bravo Pisa nas mãos de uma louca Pisa nas mãos de uma louca Sabe que sou pé na porta Eu tenho inteira nem hora de esportar Já sabe meu bonde piloto Então toca que toca o zobozão Sem ser adrenalina no peão E chamando no grau de uma mão Aspando uma placa traseira no chão Mas só não pode deixar Daqui pra frente é só vá por um vapor Dos irmãos lá tava em extinção E voltou com o lançamento bravo Dos irmãos lá tava em extinção E voltou com o lançamento bravo Dos irmãos lá tava em extinção E voltou com o lançamento bravo Pisa nas mãos de uma louca Sabe que sou pé na porta Eu tenho inteira nem hora de esportar Já sabe meu bonde piloto Então toca que toca o zobozão Sem ser adrenalina no peão E chamando no grau de uma mão Aspando uma placa traseira no chão Mas só não pode deixar Daqui pra frente é só vá por um vapor Dos irmãos lá tava em extinção E voltou com o lançamento bravo Dos irmãos lá tava em extinção E voltou com o lançamento bravo Dos irmãos lá tava em extinção E voltou com o lançamento bravo E voltou com o lançamento bravo Pisa nas mãos de uma louca Sabe que sou pé na porta Eu tenho inteira nem hora de esportar Já sabe meu bonde piloto Então toca que toca o zobozão Tchau Tchau